E aí pessoal, tudo bem? Agora a gente vai ter um videozinho mais rápido pra falar especificamente sobre o status code E a gente consegue validar, a gente consegue tratar isso daí Pra ser uma coisa que a gente tá esperando, né? Então, vamos falar sobre isso rapidinho Se a gente pegar e olhar todas as keywords do getOnSession, pushOnSession, patch, put, etc Todos eles a gente tem um expected status, tá? E com isso a gente já consegue fazer uma validação nesse momento se der algum problema ou não Por default, quando a gente tem uma coisa que dá errado, dá um 400, um 500 Essas keywords, elas já vão travar mesmo, tá? Então, ela já vai meio que... Existe uma keyword que chama ContinuousOnFail que a gente consegue configurar Mas se a gente não configurar isso, independente se a gente colocou o expected status ou não Se der uma mensagem de erro, seja 400 ou 500, é normal O teste parar, a keyword parar, tá? Então, ok, e se não parar, né? Como que a gente faz pra validar que realmente tá no status certo? É um pouco do que a gente já falou no vídeo anterior A gente usar o expected status E colocar se a gente quer 200, 201 ou algo do tipo, né? Por exemplo, nesse primeiro aqui a gente queria um... Acontece um 200 Se eu colocar um 201, que é um de sucesso ainda Vai dar errado porque a gente tá querendo é 201 Não 200 Então, a gente teve... Aqui, ó A gente queria 200 A gente queria 201 e aconteceu 200 Embora seja um sucesso ainda A gente só tá com uma discordância sobre o status esperado, tá? Então, a gente consegue validar isso E se eu não me engano, deixa eu conferir aqui A gente consegue, eu acho, olhar diretamente pro... Pro status Se eu colocar status underline code Deixe-me vir aqui Vamos conferir isso Sim, consegue mesmo Vamos lá, vamos ver isso aqui Então, F5 A gente tem algumas palavras que são praticamente meio que reservadas, né? Então, quando eu ponho o response, ele me dá esse negócio meio fechado aqui, né? Response 200 Se eu ponho o text, ele me dá o return E se eu ponho o underline status code, ele me dá o status que teve Isso aqui era muito utilizado, principalmente anteriormente Pra gente ter o expected status aqui dentro Porque a gente tinha que usar isso daqui pra validar A gente tinha que pegar isoladamente o status code E pegar e fazer um acerte em cima dele pra validar Você pode fazer isso hoje? Você ainda pode fazer isso hoje? Mas é muito mais comum a gente já ter isso aqui direto no expected status, tá? E só um exemplo de falha com 400 Que Eu não tenho o expected status configurado aqui Mas se por acaso o endpoint estiver errado Vou colocar um monte de S aqui e executar Ele vai falhar porque ele não reconheceu Mesmo sem o expected status configurado, tá? A gente teve um 404 Que é um erro do client side Que Not found É um Um endpoint que a gente não encontrou, tá? E a gente não tinha o expected status configurado Deu um erro porque O return não era Algo esperado E E dessa forma assim, bem direta A gente consegue validar o O resultado esperado, tá? A gente consegue fazer um acerte A gente consegue olhar pelo expected status E Nesse acerte que vem pelo response, né? A gente consegue ver ele dessa forma E Fazer alguma outra validação Poder, por exemplo, colocar um Um Should be Equal E aí eu pego e ponho Essa Que O Que Igual a 200 Que é basicamente O que já O que já acontece O que É o que aquilo ali já faz, né? Aquele expected status Mas eu posso fazer isso aí de novo, tá? Ó, legal A gente deu Teve outro problema aqui Que é que É um inteiro E uma string Então eu ainda teria que Pegar e converter Pra Pra inteiro Então a gente tem Ainda Outros problemas De conversão aqui Então acaba sendo Um pouco mais simples A gente usar o expected status mesmo Que ele vai pegar e Já fazer É Toda essa validação, tá? Então Dessa parte de Validação de status Esperado É isso E a gente se vê Na próxima aula Tchau 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 Tchau